É bom demais, Júnior! Vem! Aperta o play, seu doidinho! Vem! Olha o swing dos meninos! Vem! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Conjigo não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Conjigo vá com suas amigas pra lá Vai pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Olha o swing dos meninos Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra cá Vá com suas amigas pra cá Eu digo não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Eu digo vá com suas amigas pra lá Vai pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Vá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Pá com suas amigas pra lá Coitado pela notícia, perdi de vinha aqui pra cá Que é bom demais, Júnior Aperte o preço, seu dedinho E vem com nóis Pra tocar nos baredão Ô musicão, seu dedinho E vem com nóis Pra pisadinha dos place É pra tocar nos baredão Ô musicão, seu dedinho É que possível, tu te assou A bruxa acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Seu coração logo se machucou Porque a noite aqui do meu lado Fico imaginando Como é que eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar esse amor falso Vem com nóis 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 Aperte o preço, seu dedinho É pra tocar nos baredão Apochou, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, te entreguei, meu coração logo se machucou Porque a noite, o meu lado fica imaginando Como é que eu pude cair nessa fata de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o falso Vem! Aperte o play, stand-by-d Sucesso nosso, seu dadinho Olha o suíque do mineiro Agradecer ao CD Foi nacional Na pisarinha e nos fez Vem! Olha o CD, seu deitinho Vem! Cheguei na minha rua, tava um cruzeiro danado O povo comentando que tinha o cano quebrado Eu perguntei a eles onde é que o cano tá Feito as novinhas e veio me mostrar Cheguei na minha rua, tava um cruzeiro danado O povo comentando que tinha o cano quebrado Eu perguntei a eles onde é que o cano tá Feito as novinhas e veio me mostrar E vem, 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 Dica não tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero conversar É bom demais, junho Tá perto do play, seu tantinho Tá pisadinha dos plays Vem, vem É pra tocar nos baredão Meu parceiro, Cicero Dutra Tá o estourado, viu? Bora, peixinho Vem Cheguei na minha rua, tava um cruzeiro danado O povo comentando que tinha um canão quebrado Eu perguntei a eles onde é que o canão tá Feito uma salvinha e veio me mostrar Cheguei na minha rua, tava um cruzeiro danado O povo comentando que tinha um canão quebrado Eu perguntei a eles onde é que o canão tá Feito uma salvinha e veio me mostrar E vem, quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado Que cano, que cano Eu quero ver, eu quero consertar Que cano, que cano Que cano, que cano Que cano tá quebrado Que cano, que cano Eu quero ver, eu quero consertar Obrigado, Deus Valeu, valeu, valeu Olha o swing do menino É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Seu parceiro Cícero Dutra É pra você, viu? É pra tocar no faredão Aperte o play, seu beijinho Pensando bem, você se merece, hein? Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela A notícia que era tão te esperar Que era tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar E foi divertido Me trair Como o Campos estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E desconfiei Mas onde que eu errei? Suíca tá Tata Que como a culpa é minha Deus ligue e liga agora Como a culpa é minha Deus ligue e liga agora Vem! Olha o swing dos meninos Vem! Aperte o play, seu beijinho É pra tocar no faredão Vem! Pensando bem, você se merece hein Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Tá a notícia que era tão te esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar Se foi divertido Me trair E tal a boca porque eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E desconfiei Mas onde que eu errei? Suíca tá Ah, ah, ah Que como a culpa é minha Deus ligue e liga agora E como a culpa é minha E como a culpa é minha E como a culpa é minha Deus ligue e liga agora Olha o swing que dorme nele Aperte o place, meu doidinho É bom demais, Júnior Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque é gostoso quando faz as fases Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira Porque é gostoso quando faz as fases Olha o swing dos meninos, vem! E Tavares, canta raiva com vontade E Tavares, canta raiva com vontade E Tavares, canta raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe E Tavares, canta raiva com vontade E Tavares, canta raiva com vontade E Tavares, canta raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe É bom demais, Júnior Vai não, ele não vai não Aperta o play, seu doidinho É bom demais, Júnior É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão De beijinho Olha o swing dos meninos, seu doidinho Fora o beijinho É o estourado, seu doidinho É saquinha sua, viu? Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Ah, ah, ah Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tá, vou cantar minha mulher Só saquei do valo nada Tá, vou cantar minha mulher Só saquei do valo nada E hoje vai rolar, é briga Quando vou chegar em casa E hoje vai rolar, é briga Quando vou chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho Eu chamo de beijinho Ela vem em minha praça É sempre assim Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Ah, ah, ah Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mostra o fono é diferente É o doidinho É pra tocar no paredão Bora, peixinho Que ruga mais, seu peixinho Vem! Bora, torre Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Ah, ah, ah Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Ah, ah, ah Vou fazer amor com ela Tá por cantar minha mulher Só sei que eu não valo nada Tá por cantar minha mulher Só sei que eu não valo nada E hoje vai rolar é briga Quando vou chegar em casa E hoje vai rolar é briga Quando vou chegar em casa Depois da briga Depois da briga Chego bem pertinho E chamo de beijinho Ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga, eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Ah, ah, ah Vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Ah, ah Eu vou fazer amor com ela É pra tocar no bar Ei, não Ei Tô parceiro de sírio, menino Cicero Acabei chorando A safona mais diferente Do meu Parirista, beijinho Eita, menino E esse aqui É pra tocar no paredão Meu parceiro torré, viu, menino O cabo é estourado Vem Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Sobe swing, vem Aperte o play, seu doidinho Bora, peixinho E veja o nóis Olha o swing do oidinho E veja o nóis O outro gravação Vem 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 No meio do salão Com a alvinha Nascendo até o chão Uma tragédia Vem Aconteceu Espinhaço do véi Começou e tudo Desceu Vem No meio do salão Com a alvinha Nascendo até o chão Uma tragédia Vem Aconteceu Espinhaço do véi Começou e tudo Desceu Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véio 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 Quebrou Vem! Ô safona diferente seu doidinho É bom demais Júnior Vem! O resto gravações Vem seu doidinho Bora chimpinha O véio no meio do salão Com o ar novinho ainda sendo até o chão Uma tragédia foi acontecer o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio O véio no meio do salão Com o ar novinho ainda sendo até o chão Uma tragédia foi acontecer o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebou, vem, ô safona diferente, seu doidinho Quebou demais, Júnior, divulga aí, seu doidinho Bora, peixinho, que tá com nós, seu doidinho É pra tocar no paredão do meu parceiro torrão Vem, ô safona diferente, é bom demais, Júnior Apesadinha do que, seu doidinho, meu parceiro Cicero Dutra É o esperado, viu, do Pernambu, vem Olha os meninos, seu doidinho É pra tocar no paredão do meu parceiro torrão Tá com nós, vem Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma dovinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra eles, respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma dovinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra eles, respondi assim Olha a mamãe que é mamãe, eu mamãe fora os pés Imagina uma dovinha bonitinha desse jeito Fisque perdão, fisque putão, fisque peitão, fisque mulherão Fisque putão, fisque putão, fisque putão, fisque mulherão Fisque, 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 fisque Apecha o play, seu beijinho Olha o surreio que tá É pra tocar no parêntico, bora a chivinha Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma dovinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra eles, respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma dovinha e ela sorriu pra mim O Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamãe para os pés Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamãe para os pés Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Fiche que perdão, fiche que bundão, fiche que peitão Fiche que mulherão, fiche que bundão, fiche que peitão Fiche que bundão, fiche que mulherão Vai tocar no paredão Aperta o play, seu doji Vem cantar aí Parceiro, fizendo tutra Vem Ô musicão, seu doji Vem cantar aí A pisadinha do space E esse daqui A minha parceira Inácio Viu, menino A história do seu doji Vem E esse é só seu amigo e não sei nada Prefiro de ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica perto assim Fica perto assim, a sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Juntamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Ô musicão, seu doidinho E vem com nós Bora Inácio A estourada, viu? Equipe, os fícaros de aço, viu? Tá com nós, seu doidinho Vem E entenda seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica perto assim Na sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Ô musicão, seu beijinho Seu parceiro Cícero Dutra É meu irmão, viu É o estourado, seu beijinho Vem É pra tocar no paridão É pra tocar no paridão É pra tocar no paridão Vem Vai não Ele não vai não E sabagou com as amigas Na baia de Jacomã Chama a Pima, colega Cabeça mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô embasadão É na beira da praia Siguei meu paridão Aumentei o volume Vou botar pressão só Pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vem Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Vem Eu sou um abadou Quanto a minha Já vou me chamar Prima, colega Cabeça mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô embasadão É na beira da praia E dentro do paridão Aumentei o volume Vou botar pressão Só pra dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vem Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vem Ela bota a mão Bota a mão Do joelho e vem Aperta o pressão É pra tocar no paredão É bom demais, junho Meu DJ, biaque É o estonado Seu dojinho É de um grau O estonado vem É pra tocar no paredão Vem Estabador com as amigas Da panha De Jacoma Chama Prima, colega Cabeça mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô embasadão É na beira da praia Liguei do paredão Aumentei do volume Vou botar a peça Só pra dar o clima As novinha Vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Mas que paixão Ela bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vem Ela bota a mão Bota a mão Vem Estabador com as amigas Na panha De Jacoma Chama Prima As colega Chama Chama Que hoje vai rolar Eu tô vibrasadão É na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Vou botar a peça Só pra dar o clima As novinha Vem Ela bota a mão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão Mas que paixão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão Bota a mão Tom Swing Vem É bom demais Junho Vai não Ele não vai não Bora Chibinha Vem É pra tocar os paredão O Elton É o moral de Cato Vem Vem E deixa acontecer O ritmo O ritmo da batida Não pare um instante De dançar Sabe por quê? E deixa acontecer O ritmo da batida De dançar De dançar Sabe por quê? Vem Eu vou desafiar você Pra entrar nessa dançar Novinha Tô pedindo pra mexer Eu vou desafiar você Pra entrar nessa dançar Novinha Tô pedindo pra mexer Vem Joga a bolsa no chão Joga a bolsa no chão Joga a bolsa no chão Joginha Joga a bolsa no chão Joga a bolsa no chão Joginha Joga a bolsa no chão 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 Pra tocar no paredão Vem Vem Meu parceiro Cláudio do gravação de grato Divulgações Divulga mais, Cláudio É pra tocar nos paredão Me deixa acontecer O ritmo da batida tem que só te envolver Não pare o instante de dança, sabe por quê? Me deixa acontecer O ritmo da batida tem que só te envolver Não pare o instante de dança, sabe por quê? Vem! Dota a sua biter está feira Muitas do pedido ta salvinhas Tão pedido um vámeo cheiro Essa é a bansa Dança! Pata pancard esta é a bansa Dança! Pata pancard Vem! Eu vou desafiar você Entre a eça é a dança Alvinha, tô pedido um vámeo cheiro Essa era bansa Vou desafiar você Alvinha, tô pedido um vámeo cheiro Essa é a bansa Vem! Joga a push no chão Joga a push no chão Joga a push no chão Crispinha Joga a bolsa no chão Joga a bolsa no chão Pra tocar no paredão Joga a bolsa no chão 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 A salvinha até o chão Meu parceiro Marcos Importados É o nome dele, viu menino? O cara vai chorar tudo Quem vem com nós? Fora Joga a bolsa E aquele moílio que só nós tá fazendo É diferente, seu doidinho E vem com nós Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo pra camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Tu pedindo pra parar Tu foi sentando mais de uma vez Sentando com carinho Sentando com carinho Só na malícia Calma moço Calma moço Tá machucando Coleguinho Coleguinho sentando com carinho Só na malícia Calma moço Tá machucando Coleguinho Calma moço Calma moço Calma moço Calma moço Calma moço Calma moço Tome swing vem Calma moço 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 Tô pedindo paparato, vou sentando mais de uma vez E vem com nós, sentando com carinho Só na malesia, calma moça Tá machucando o coleguinha, sentando com carinho Só na malesia, calma moça Tá machucando o coleguinha, sentando com carinho Só na malesia, calma moça Tá machucando o coleguinha, sentando com carinho Só na malesia, calma moça Ela sentou De vez, de depois relaxar, eu relaxei e gostei Ela sentou De vez, de depois relaxar, eu relaxei e gostei E vem sentando com carinho, só na malícia Calma, moça, machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malícia Calma, moção Tome swing, chanadinho É pra tocar no quarentão Vem, vem Ô pisada diferente, seu danzinho Tá pisadinha dos plays Aperte o play, vem com nós Essas malandras Aperte o play, vem Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras Aperte o play, vem Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinha, e seu quebral, seu quebral, seu quebral, valva Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui, no colinho de país É pra tocar nos paredão, seu beijinho Equipe, os pés de cana da Vila Lobo, viu menino? Vem! Equipe, os pés de cana da Vila Lobo, viu menino? Vem! Essas malandras, assanhadinhas, e seu quebral, seu quebral, seu quebral, seu quebral, valva Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, e seu quebral, seu quebral, seu quebral, valva Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, e seu quebral, seu quebral, seu quebral, valva Vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui No colinho aqui pra ir Vem! Equipe, os ricos do dia, tá vindo louco, viu, menino? Os cabos são estourados, viu? Vem! Repertário novo, seu beijinho E vem com nóis Vem! Olha o swing dos meninos, seu beijinho É pra tocar no paredão Meu parceiro cadeando divulgações Entrando, vem! Vem! E vem com nóis Vem! E começou novo do ano que Chivinha tá mandando Começou novo do ano que o Hélio tá mandando Morena jogando Florinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou E começou novo do ano que Chivinha tá mandando Começou novo do ano que Chivinha tá mandando Morena jogando Florinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou Feito do ano que Chivinha tá mandando Vem! Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum pra mim Você é a número um Pra mim você é a número um Aperte o play, que eu deixei Não para não, não para não O Hélio do pressão, o Hélio do bravações Tá descarado, viu? Vem! E começando o vulto, o Hélio que Chibinha tá mandando Começando o vulto, o Hélio que o Hélio tu tá mandando Morena jogando, Turinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou E começando o vulto, o Hélio que Chibinha tá mandando Começando o vulto, o Hélio que Alex tá mandando Morena jogando, Turinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou Vem! E tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu Pra mim você é a número um E tu-tu-tu-tu-tu Pra mim você é a número um E tu-tu-tu-tu-tu Pra mim você é a número um E tu-tu-tu-tu-tu Pra mim você é a número um Meu parceiro Marcos Importado, viu? É o estourado, meu anjo aí, vem! Marquinha paixão, olha só lá, vem! O L do pressão, é o estourado, seu doidinho, vem! Meu parceiro Marquinha paixão, esse é surro, meu parceiro, vem! Bora, Solange! Equipe da costura, viu, menino? Tá o estourado, viu? Ô, vai malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do do do, vai malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do do do, oh, raio malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do do do, oh, raio malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do do do, cê tá pedindo, se prepara, vou dançar, fecha atenção Você aguenta, você olha na turma, descer até o chão Vem! E dessa é bola e pira, que o janeiro te pega de jeito Só que vai sair barrando contigo, taca, 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 taca E dessa é bola e pira, que o janeiro te pega de jeito Só que vai sair barrando contigo, taca, 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 taca Eu não vou mais parar, cê vai aguentar Eu não vou mais parar, cê vai aguentar Olha o suí que vai malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do 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 do, ô vai malandra, eita porra, tô brincando com o bombom E do 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 do, ô vai malandra, eita porra, tô brincando com o bombom É pra tocar nos paredão, cantinho Mas que paixão, é o esperado, viu? É pra tocar nos paredão Cadê tu, velho? Vem! Ou vai malandar, eita porra, tô brincando Com o bumbum, e dum-dum-dum, ou vai malandar Eita porra, tô brincando Com o bumbum, e dum-dum-dum Ou vai malandar, eita porra, tô brincando Com o bumbum, e dum-dum-dum Ou vai malandar, eita porra, tô brincando Com o bumbum, e dum-dum-dum Tá fingindo, se prepara, vou dançar Presta atenção, tararã Cê aguenta, se tu olhar Tu vai descer até o chão Vai! Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Olha o suí que vai malandar Eita porra, tô brincando com o bombom E tum tum tum, porra e malandra Eita porra, tô brincando com o bombom E tum tum tum, e vai malandra Eita porra, tô brincando com o bombom E tum tum tum, porra e malandra Eita porra, tô brincando com o bombom Olha o swing, vem! Aperta o play, seu doidinho E vem com a noite A pingadinha do feio Continua sendo de É pra tocar nos paredão Vem! Vamos do Wig e do Bini É bom demais, Júnior! Vem! É pra tocar nos paredão Vem! Chegou o fim de semana Eu fui chamar o meu amigo Pra dar um rolê, sair pra beber comigo Cheguei na casa dele, na maior azaração Quando bati na porta A mulher abre o portão Chegou o fim de semana Eu fui chamar o meu amigo Pra dar um rolê, sair pra beber comigo Cheguei na casa dele, na maior azaração Quando bati na porta A mulher abre o portão E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não E ela disse vai não Vai não! Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não! Daqui ele sai não! E ela disse vai não! Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não! É pra tocar nos paredão É bom demais junho Olha o sumir e turminho É pra tocar nos paredão Tá fecha o play seu dedinho Tá pisadinha nos play Chegou o fim de semana Eu fui chamar o meu amigo Pra dar um rolê, sair pra beber comigo Cheguei na casa dele, na maior azaração Quando bati na porta A mulher abre o portão Chegou o fim de semana Eu fui chamar o meu amigo Pra dar um rolê, sair pra beber comigo Cheguei na casa dele, na maior azaração Quando bati na porta A mulher abre o portão E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não E ela disse vai não Vai não! Pode ir sozinho Daqui ele sai não Vem! Tua posição Débora Carvalho Vem! É bom demais junho Vem! Vem! É pra tocar nos paredão A pisarinha dos play Aperta o play seu doidinho E vem com nós! Vem! Vem! Vem!